Música 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 Olá galera, São Paulo Parakelismo Agora estamos aqui com Giovanni Depois que a irmã se jogou, agora é a vez dele E aí irmão, tudo bem? Preparado para essa aventura Bora lá para cima então E aí Ananda, o que você acha? Vai curtir? Ah, vai muito Tenta fazer os meninos falar que a gente não fala quase Percebi Bora lá se jogar então Saio irmãozinho Pará, seja bem-vindo Até daqui a pouco, valeu Música 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 Meu avião bora lá pra cima, olha o seguinte, a tecolagem é atualizada pra voltar agora só de paraquedas, tá vendo? Olha o bom, hein? E aí, irmãozinho, tranquilo? Vamos ter o passeio aí? É o seguinte, ó, dá uma olhadinha aqui, 6 mil pés, acabamos de chegar na letagem do caminho, tá bom? Bora lá pra cima? Valeu, irmão, bom pra você. E aí, irmãozinho, tranquilo? I'm breaking my back just to know your name, 17 tracks and I've had it with this game I'm breaking my back just to know your name, but heaven ain't close in a place like this Anything goes, but don't blink, you might miss Cause heaven ain't close in a place like this I said, oh, heaven ain't close in a place like this Bring it back down, bring it back down tonight Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight When somebody told me You had a boyfriend who looked like a girlfriend That I had in the view area of last year It's not confidential, I've got potential E aí, maninho, beleza? Tá calindo? Não consegui E aí, como é que foi essa brincadeira aí? Levanta aí, levanta aí E aí, faria de novo? Faria, faria E aí, mano? Obrigado, irmãozinho, toca aqui Parabéns, valeu Valeu, Anicão É nóis, galerinha Quem sabe isso não salva a família São Paulo paraquedis, valeu Isso aí, galera São Paulo paraquedis E agora quem vai saltar de paraquedas É o Giovanni Ananda Acabou de saltar agora É a vez do irmão se jogar de um avião Eu acho que é a primeira vez também Tá ali fora ali, ó E aí, Giovanni? Beleza? Preparado para se jogar lá? A Ananda já te instruiu aí Como é que é? Como é que não faz? Já ensinou? Já, já falei pra ele Bora lá então? Bora se jogar Chegou a hora Primeira vez também, né? Aê, valeu, valeu Vamos lá Que anuais Que anuais Que anuais É que manhã olha Eles vão ficar de praquedas E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? o o o o o o o o O que é isso? O que é isso? Valeu, moleque. O que é isso? O que é isso? Valeu, moleque. 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 Valeu, moleque.